É difícil, né? É triste, porque quem acaba perdendo é só o Bruno, né? Ele está tendo a oportunidade de desenvolver um trabalho e ele, de repente, vê essa oportunidade ser interrompida por assuntos extra-campo. Então é muito difícil. É difícil para um jovem, como você disse, mas ele tem que procurar manter a cabeça no lugar, esperar a decisão e estar sempre em um bom nível, estar sempre preparado para o que vai acontecer. Ele tem que sempre esperar. Independente do que vai acontecer, ele tem que estar preparado. Esse é o importante.